Olá, hoje eu quero fazer um alerta a todas as gestantes com relação ao uso indiscriminado de medicações sem prescrição médica. Recentemente tivemos um caso muito triste do óbito de uma gestante por uma provável anaflaxia após a infusão de uma medicação em uma farmácia. Bom, gestantes, vai aí a minha dica, nós estamos num período de aumento do número de casos de síndrome gripal e aí aumenta o número de uso de medicações, de dúvidas, eu posso ou eu não posso e vai aí a dica de algumas medicações. Nunca usar descongestionante que tenha vasoconstritor porque isso não tem segurança de uso na gestação. Nunca utilizar anti-inflamatório não esteroidal na gestação. As medicações multigripais que têm uma série de componentes, elas não devem ser utilizadas porque pode ter componentes que tragam prejuízo para a gestante e para o bebê. Então a minha mensagem de hoje é jamais faça uso de qualquer medicação injetável ou vioral sem a prescrição do seu obstetra.